Sou 100% Joinville, deixe o seu imposto de renda aqui para Joinville. Estou aqui na PAI, faz um projeto bem bacana para mais de 700 pessoas, são crianças, adolescentes, adultos e idosos também. No FIA, a PAI busca dinheiro do imposto de renda para um parquinho inclusivo e para a sala de informática. Ajude você também. Aqui é o Lar Betânia, tem mais de 40 idosos que estão sendo atendidos aqui. No fundo do idoso, eles estão buscando recursos de captação para melhorar o atendimento, para melhorar o conforto dos idosos que aqui estão. Doe você também para o Lar Betânia. Projeto importante agora para idosos, o fundo do idoso, Lar Aconchego. Aqui tem cerca de 30 idosos que estão. O projeto está aplicado para melhorias na cozinha, no refeitório, na enfermaria e na lavanderia. Deixe seu imposto de renda aqui para o Lar Aconchego. Pais, famílias, deixem o seu imposto de renda aqui para a PAI. Colabore com a PAI de Joinville. Doe para o Lar Betânia. Ajude a causa dos idosos, tá bom? Deixe seu imposto de renda aqui em Joinville. Colabore com a Associação Lar de Idosos Aconchego. Fechou. Você quer fazer uma doação de imposto de renda para a parte social. Então tem um CNPJ e uma conta bancária específica para criança e adolescente. É o FIA, o Fundo da Criança e do Adolescente. Vai estar aqui embaixo escrito e tem uma conta específica para o idoso. Então, para o idoso, fundo do idoso, tem uma conta específica, um CNPJ específico. Como é que funciona na parte social? Deposita nesses dois CNPJs, ou para criança e para o adolescente, ou para o idoso. A Secretaria da Assistência Social aqui de Joinville é que faz a avaliação dos projetos e faz as distribuições dos projetos. Então é assim que funciona para a parte social. Converse com o seu contador de confiança, escolha uma entidade, peça para ela se cadastrar no FIA e doe para o FIA. Escolha uma entidade, peça para ela se cadastrar no Fundo do Idoso e doe para o Fundo do Idoso.